Curvatura da agulha, curvatura aí pra cima. Os destros, então a ponta da agulha pra esquerda, curvatura pra cima. Se eu colocar assim, aí tá olhando pra não. Então foi falado isso, o polegar do quarto dedo e esses dois dedos dão um apoio. A pinça é assim que a gente pega, então você segura e é o 90 graus que ele falou. Eu não sigo a curvatura dela aqui, de início não. Então põe, enfiou, aí que você roda. Eu peguei todas as camadas da pele, seguro com a pinça, põe no porta-agulha de novo, seguro do outro lado. Eu vou quantificar o tanto que eu pus aqui, o tanto que eu vou colocar aqui. E quanto seria isso? 3 milímetros, né? A literatura fala meio centímetro. Mais ou menos. Eu posso segurar esse fio com a mão, do jeito que eu tô fazendo. Diminuo aqui o rabinho dele. O primeiro seminó, a volta é nesse sentido. Segurei, a mão vai inverter, ó. Essa vai pra lá e essa outra vem pra cá. O que corre é essa mão. Porque se eu correr com essa aqui, eu uso muito fio. Tá desse lado, ó, a volta nesse sentido. Peguei, inverto a mão de novo. Voltei pro início, ó, volta nesse sentido. Inverteu a mão. Bom, o nó composto por três seminóis. Deixo mais ou menos um meio centímetro aqui. Posso deixar o nozinho de um lado ou do outro. Isso é indiferente. Agora a gente pode...